TV Câmara Informa É hora do almoço e Thaís saiu do trabalho para alimentar o filho de um aninho nesse intervalo. Iorra estuda nesta escola municipal de ensino infantil em Marília, no bairro São Miguel. O principal alimento dele é o leite materno. Depois que terminou a licença maternidade, Thaís voltou ao trabalho, mas a amamentação do filho não precisou ser interrompida. Tudo porque a escola onde ele está matriculado tem uma sala de amamentação. Quando eu coloquei meu filho aqui, eu não sabia da sala de amamentação. Foi uma novidade para mim, mesmo sendo professora da rede, foi uma novidade. Então eu fico muito feliz de ter esse espaço. A gente tem o conforto, tem a segurança, tem a tranquilidade. A gente sabe que a amamentação depende de tudo isso, de você estar em um ambiente tranquilo, de estar sereno, de você poder ter aquele contato com o seu filho para que você consiga ter uma mamada efetiva pela criança. Então é um espaço bastante importante, interessante. Mamada vai até quando ele quiser. A cidade de Marília tem cinco salas de amamentação. Segundo a idealizadora do projeto, disponibilizar uma estrutura assim é algo inovador. As salas de amamentação daqui seriam as primeiras do mundo implantadas em escolas. A ideia foi dela, da Sandra, que há 30 anos já trabalha com aleitamento materno no Banco de Leite Humano. Eu queria um espaço para as mães trabalhadoras amamentarem seus filhos nos seus intervalos. Nós temos esse pioneirismo de ser as primeiras unidades escolares com salas de amamentação, não só no nosso país, mas no mundo. E não é que a sala incentivou mesmo as mães? Conta a diretora da EMEI Meu Anjo. Muitas mães pensam que quando a criança foi matriculada na escola, elas devem deixar de amamentar por conta do trabalho, das refeições da escola. Mas nós procuramos adequar o máximo possível os horários para que a mãe realmente possa vir a amamentar, seja no horário de entrada que ela traz à criança, no seu horário de almoço, no horário que ela vem buscar à tarde. A sala fica disponível o tempo todo de funcionamento da escola para que a mãe se adeque. É gratificante a gente presenciar todos os dias esse momento aqui com as mães e com os bebês. Juliana é mãe pela segunda vez. É na escolinha do filho que ela passa o horário do almoço, que já virou hora da amamentação. Um benefício que o Theo tem, porque no primeiro filho dela, as salas de amamentação ainda não existiam. Ter esse espaço aqui é um privilégio para nós. Poder vir amamentar o nosso filho, ter esse momento com ele de carinho, de troca, é muito bom. Eu gosto muito de amamentar ele e eu pretendo, assim, até quando ele quiser mamar, eu vou continuar. As salas são equipadas com poltronas para o aleitamento, lavatório para a higiene e ar-condicionado. Além da IMEI Meu Anjo, as salas de amamentação também foram implantadas nas escolas Favo de Mel, Colibri, Nossa Senhora da Glória e Mãe Cristina. A felicidade é saber que hoje nós já temos uma escola particular já apoiando e dando essa liberdade, tendo esse espaço para a mãe ir e amamentar seu filho. A orientação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde é que o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno até os seis meses. Depois, outros alimentos podem ser dados, mas a amamentação deve continuar, pelo menos, até os dois anos de idade. O leite materno é ímpar, ele é incomparável, ele tem tudo o que uma criança precisa na questão de nutrição, imunologia, e também o fato da mãe vir abraçar, tocar e alimentar. Isso tudo mexe até com o cognitivo da criança, o emocional da criança. Quanto mais a mãe oferece, mais ela produz.